A gente quer criar uma brincadeira da Discord agora. Eu indicaria não começar, porque se começar, vai dar problema. Não vai, não vai. Eu também acho. Vamos brincar nisso não, velho. É, se é pra ter, vai ter um. Filhão, escuta. Tu tá chegando hoje, irmão. Tu tá chegando hoje. O bagulho já pegou. Já tá tenso. Sergiu o pau quebrando. A gente tá começando agora. Hoje que teve uma harmonia. Hoje é a primeira paz que a gente teve. Você ainda puxei. Você ainda não tem uma intimidade, uma amizade com ninguém. E essa foi a primeira noite que a gente teve, tranquila. Por que vão querer puxar uma briga agora que tá tudo bem? Vamos lá, vamos lá, beleza. Vamos lá, vamos lá. Quer fazer? Vamos pro pau. Agora eu vou a Vera. Não, não, não. Vamos jogar? Vamos jogar a Vera, então. Vamos lá, bota pro pau. Vamos pro pau. É isso que eu falei. Não tem medo de briga, não, irmão. Eu brinco, velho. Parou, velho. Um tempo. Vai ver como funciona. Pera, peraí. Peraí, peraí. Eu achei desnecessário direcionar aquilo a mim. Até porque eu não tinha nada a ver com o que aconteceu antes na casa, né? Acabei de chegar. Acho que não devia ser essa recepção, não. Se você quiser dormir, vai dormir. Se você quiser dormir, vai dormir. Eu não quero dormir. Eu falei que... Ó, minha gata. Gata, você vai falar pra mim? Não, deixa eu falar. Fala, então vai. Bota pra fora. Eu falei que tem coisa que vai rolar discórdia. Tudo bem, a gente falou que vai rolar discórdia. Se quer que rola, vai rolar, cara. Todo mundo, pelo que eu vejo, querem me atacar. Ninguém fala comigo na hora que eu tô na piscina, tomando café, comendo meu mamão. Mas na hora que bebe, todo mundo quer. Você vai querer mostrar carinha agora? Não, eu tô falando pra você. Para, Dani, deixa eu falar. Você não quer ouvir? Eu tô gritando. Você vai se arrepender amanhã. Vai por mim. Você vai por mim. Posso falar? Tu nem aí. Você tá querendo jogar comigo? Tu nem aí. Posso falar, velho. Você quer jogar comigo que eu tô te ajudando aqui? Para, Dani. Para, Dani. Para, velho. A Dani começou a gritar do nada pelo motivo de que ela falou, então sai do jogo e não sei o que. Comecei a gritar com ela. Ela achou que isso não ia acontecer. Eu tava só esperando. Tô só esperando. Se ela quiser vir. Eu tô num lugar. Num momento. Dani, você tá errada. Vai rolar briga e eu vou sair. Daniela, eu te amo, mas você tá errada. Não, mas você sempre fala que eu tô errada. Eu não confio em você. Nunca falei. Você falou ali que eu tava no quarto errada. Então ninguém vai discutir, amiga. Desculpa, mano. Nenhum momento eu menti, gente. Vai discutir sozinha, Daniela. Você tá errada. Eu não menti. Você tá errada. O problema é seu, de vocês. Mas hoje você tá errada. Quem tá errado. Quem tá errado. Como sempre, 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 sempre na casa solar, o pessoal foge. Sempre acha que é tudo briga. E eu sempre acabo discutindo com alguém. Não, tipo, quando a pessoa tá certo, tá certo. Quando tá errado, tá errado. É isso. Não tem como. A minha... A minha vontade é... Bora. Obrigada. Não sei. Eu não quero falar pra você. Toma cuidado com ela. É. Eu sei. Eu já não precisava de você falar. Eu entendi. Eu sei. Eu queria falar. Você sabe, mano. Eu não precisava de você falar.